Nós estamos recebendo nesta manhã de quinta-feira aqui nos estúdios o diretor-presidente do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, Carlos Henrique Santos Pereira. Vamos falar a respeito deste ano de 2013 e uma preocupação muito grande no Brasil, ligado saúde com o trânsito. Na maioria das cidades se fala, olha, muita gente hoje nos hospitais por causa do problema do trânsito. E nós vamos saber o que é que o DETRAN aqui no Mato Grosso do Sul fez neste ano de 2013, ações visando diminuir o número de acidentes. Bom dia, Carlos Henrique Santos Pereira. É um prazer novamente tê-lo aqui. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Com relação às ações visando diminuir o número de acidentes no nosso estado, de que maneira o DETRAN trabalhou neste ano de 2013 e as parcerias com as principais prefeituras do Mato Grosso do Sul? Você sabe que o DETRAN tem um trabalho muito consistente, um trabalho muito constante, inclusive, em relação à educação. O ano passado, este ano, na verdade, nós vamos arrecadar com multas por volta de uns 14 milhões de reais, que essa é a cota à parte do DETRAN, e de acordo com a lei, nós devemos aplicar esse valor, investir esse valor em campanhas educacionais ou ações específicas de trânsito. O DETRAN foi muito além. O governador André Putinelli determinou que este ano fosse um ano realmente muito trabalhado na questão da prevenção da educação em cima, principalmente, das nossas crianças dentro das nossas escolas. Então, nós investimos esse ano 22 milhões de reais, arrecadamos 14, e arrecadamos 22 milhões, ou seja, 8 milhões a mais dos recursos diretos da fonte 040, que é a fonte de custeio do DETRAN, em ações educativas de trânsito. E nós temos aí alguns fatores principais, por exemplo, o programa nosso do Jovem Condutor, que é o programa que hoje é menino dos nossos olhos na questão da educação do nível médio. Nós temos aí já 25 mil estudantes do Estado, da rede pública, em todos os municípios do Estado, já fazendo parte desse nosso programa, que você faz uma educação continuada, isso é o mais importante. Ao invés da gente ter a base teórica dada em 30 ou 40 horas dentro das autoescolas, nós fazemos uma educação continuada durante três anos com material pedagógico desenvolvido pelo próprio DETRAN, com toda a consultoria feita pelo DETRAN, quer dizer, um material técnico, que hoje está sendo, só para um caso citado, já está sendo comprado e vai ser utilizado pelo governo da Paraíba no ano que vem, quer dizer, uma coisa que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul, já tem mais três Estados que querem adquirir esse material para poder implantar também no ensino médio. Nós já tivemos 1.800 jovens formados nesse sistema e, além de tudo, o governador também concedeu 60% de desconto no procedimento das taxas do DETRAN quando você faz esse, você adere a esse sistema do ensino médio. E só paga as aulas práticas na autoescola. Então, quer dizer, é um trabalho muito meritório. Isso é uma coisa que a gente faz visando ao futuro. Mais importante do que isso, talvez, ou igual de importância, nós tivemos a campanha do Pedestro Eu Cuido, que a gente está tentando implantar essa ideia nova que todos somos pedestres e que todos temos que respeitar o pedestre no trânsito. Foi uma campanha que, ao longo de dois anos, nós já vínhamos desenvolvendo. Esse ano nós continuamos, tivemos alguns percalços, principalmente aqui em Campo Grande, porém o governador André Puccinelli determinou que o ano que vem o DETRAN assuma, inclusive em relação a Campo Grande. Já determinou que nós temos um orçamento próprio para poder fazer a pintura e fazer a sinalização de 300 cruzamentos aqui em Campo Grande. Esses cruzamentos são os cruzamentos mais importantes da cidade. Então o DETRAN vai entrar com a tinta, com a mão de obra, com a placa, com a sinalização, com a revitalização daquele local, para que a gente possa, nesses 300 locais, fazer campanhas dinâmicas, presenciais, para que a gente possa continuar esse trabalho de educação no trânsito. E, além de tudo, o governador André Puccinelli determinou que nós também mandássemos para oito municípios no interior essa campanha. Então nós vamos atingir Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Coxim, Nova Andradina, vamos atingir Naviraí e vamos atingir Paranaíba. Então nós vamos ao interior, desculpa, Paranaíba, Ponta Porã também, nós vamos atingir o interior nas maiores cidades, onde a gente concentra mais ou menos 65% da população e mais ou menos 70% da frota. Nós vamos com essa campanha do pedestre oculto também para o interior ano que vem. E, além disso, os trabalhos do Detransinho, que continuam. Esse ano nós fizemos 48 municípios. O ano que vem nós vamos visitar 72 municípios. Quer dizer, nós vamos cobrir quase o estado inteiro no trabalho do Detransinho. Uma das causas de maior impacto na questão da saúde pública no Brasil é o trauma, né? Trauma provocado mais pelo trânsito, pelos acidentes de trânsito. A gente sabe que o Detran, em entrevistas anteriores, você disse aqui que o Detran havia destinado, inclusive, uma verba à Prefeitura Municipal, ainda na gestão passada, para contribuir, ajudar na conclusão da obra do Hospital do Trauma de Campo Grande. Como é que ficou isso? A Prefeitura devolveu o dinheiro? Não, até agora não. Aplicou o dinheiro? Não, também não. Diz-se onde está esse dinheiro? Também não. Nós tivemos uma conversa pessoal, inclusive, com o prefeito Alcides Bernal, com o prefeito Alcides Bernal, que é nosso amigo. Pessoal pelo qual nós temos o maior carinho, inclusive. Estudamos juntos, somos amigos desde a faculdade. É uma pessoa que eu admiro e gosto realmente. Isso não tem nada a ver com a questão de amizade ou não. Mas tive uma conversa pessoal com ele, um dia que ele me visitou gentilmente lá no Detran, ficamos mais de duas horas conversando, estabelecemos as bases para que esse dinheiro fosse, na verdade, retornado ao Detran. Mas até agora, daquela entrevista que eu dei aqui, acho que faz uns 90 dias já, não houve, a Prefeitura ainda continua silente a respeito dessa matéria. Nós aguardamos ansiosamente pelo seguinte, eu sou obrigado, e fiz isso aí de acordo com a legislação, abrir uma tomada de contas especial contra o município de Campo Grande. E é uma coisa administrativa muito pesada, porque pode gerar, inclusive, improbidade administrativa. Então eu faço novamente, usando desse microfone que é ouvido por Campo Grande inteiro, que a gente possa resolver isso pacificamente, tranquilamente. Até porque se você não pede isso, quem vai responder é você. Sou eu que respondo pela improbidade. Então o que nós queremos? Nós queremos que fim de esse convênio, de um milhão e meio, que esse dinheiro ainda continua, ou nos caixas da Prefeitura, ou no caixa da Santa Casa, a nós não interessa. O nosso convênio foi firmado com o município de Campo Grande. Então retorne esse dinheiro para o Detran, que tem um compromisso firmado, e eu sou do tempo que ainda amarrava as coisas no fio do bigode, existe um compromisso firmado com o próprio prefeito, que assim que essa prestação de contas for resolvida, e a gente resolve isso administrativamente com muita facilidade, esse dinheiro depois retorna novamente para o município, e eu ainda tenho mais um milhão de reais guardado, que o governador mandou esperar esse dinheiro, esse dinheiro está guardado numa conta, ou seja, não é um milhão e meio, são dois milhões e meio de reais que nós temos disponíveis para acabar a construção do hospital de trauma. Só que é uma só novela que tem que acabar, porque a gente precisa realmente de mais leitos, os politraumatizados tomando conta dos hospitais, a ação de reação do poder público muito pequena, o investimento nessa área praticamente inexistente, e nós com o dinheiro parado, e não podendo fazer a consequência do trabalho. Então realmente é uma coisa que preocupa, porque eu gostaria de entregar o Detran no ano que vem, com essa obra do hospital do trauma acabada, porque eu conversei com o doutor Wilson Teslenha, com o presidente da Santa Casa, já existe uma emenda parlamentar aprovada, aguardando a sua liquidação de praticamente sete milhões de reais, para poder equipar esse hospital. Então, com os dois milhões e meio que nós temos para acabar a obra física, finalizando o hospital, se tudo corresse bem, em outubro, novembro do ano que vem, nós poderíamos inaugurar esse hospital, quer dizer, entraríamos em 2015, com um hospital novo, com mais de cem leitos para atender os politraumatizados. Então isso aí realmente é uma coisa que gera muita ansiedade na minha pessoa. Agora, presidente Santos Ferreira, você pode fechar em 2013 o balanço do Detran com essa pendência? A pergunta... Posso, posso por conta da... Então ainda tem mais tempo, mais um pouquinho de tempo a prefeitura para resolver. Olha, boa vontade existe para resolver. O governador, volto a dizer, me determinou que tivesse a melhor da boa vontade para poder resolver essa situação administrativamente, sem nenhum tipo de pendência judicial. O Detran está aberto e aguardando o posicionamento da prefeitura. E nós esperamos que, se não neste final de ano, pelo menos no começo de janeiro, nós tenhamos uma boa, uma resposta aí positiva para a juta. Claro, eu acho importante essa parceria governo do Estado e prefeitura. Agora precisa ter a boa vontade para resolver e aí a gente conseguir ganhar, Campo Grande ganhar, mas sem leite. Presidente, o senhor falou com relação ao pedestre Eu Cuido. E eu verifico, andando por Campo Grande, que é um dos locais mais perigosos. Isso é a minha opinião, talvez não seja uma pesquisa, mas a minha opinião é a Avenida Eduardo Elias Aran. Por quê? Infelizmente, ali as pessoas imprimem uma velocidade e a hora que o pedestre coloca a mão para parar, ou não dá tempo, ele já percebe que também vem um outro carro numa velocidade alta. Como resolver a situação ali? É a nossa prioridade, e aí eu concordo em gênero e número de grau com você, é a nossa prioridade zero no DETRAN, é fazer o estabelecimento da sinalização correta dentro do Eduardo Elias Aran, onde a gente possa trabalhar dinamicamente ali, em todos os cruzamentos ao longo, desde o seu começo ali na Calógicas, até a confluência com o terminal que existe ali, passando... Ali na continuação do Joaquim Murtinho. Exatamente, do Joaquim Murtinho, até ali. Então, todos aqueles cruzamentos já estão mapeados e nós vamos fazer, o primeiro trabalho nosso será efetivamente na Eduarda Elias Aran. A diretora da GETRAN esteve aqui recentemente e deu entrevista dizendo que o que falta para colocar e abrir definitivamente ao trânsito a Júlio de Castilho seria a sinalização horizontal e a sinalização por placas. Desse recurso que a Prefeitura vai destinar para pintar parte do tal de placa, não deram para realizar umas latas de tinta e umas placas para a ajuda de Castilho? Nós temos uma... Nós conversamos bastante informalmente a respeito disso com a senhora Cátia e nós, inclusive, nos posicionamos. Se há necessidade, nós podemos ajudar com esse tipo de material. Hoje nós não temos recurso, nós não temos contrato para fazer a pintura, mas nada impede que nós ajudemos em fornecimento de tinta. Basta para isso ela nos oficiar que nós podemos ajudar. Aí, Cátia, está aí a solução. Pelo menos que o prefeito não assinava o treino. Não tem dinheiro em caixa. Agora, olha, Sérgio, desculpa, é que você está falando da Cátia, eu não sei nem se ela vai ter tempo porque tem gente de partido político que diz que o primeiro cargo que estão querendo é da GETRAN. O PTB pediu a GETRAN, não sei se a diretora-presidenta da GETRAN volta para Minas ou se continua aqui no Mato Grosso do Sul. Se realmente é isso que vão entregar para o PTB, não é? Agora, o cargo dela, ela está balançando no cargo. Mas já fica para o próximo. Quem vai assumir, disse que é o Jean Salim, vai assumir. Então já fica aí uma manifestação de boa vontade, de abertura, feita pelo DETRAN à GETRAN para solucionar o problema da Júlia de Castilho. Até porque nós vamos entrar no segundo ou terceiro aniversário de expectativa de se inaugurar a Júlia de Castilho. Se nós aqui estamos na expectativa, imagina então os comerciantes e quem utiliza a Júlia de Castilho. Porque todos os dias, quase todos os dias, nós recebemos SMS de moradores, pessoas que utilizam a região. Presidente Carlos Henrique Santos Pereira, calendário de licenciamento 2014. Parece que o seguro obrigatório poderá ser parcelado. O IPVA, ele já é parcelado em até três vezes, desconto à vista. Como é que vai ser 2014 com relação a isso? É, existem regras novas desde o ano passado, nós já aplicamos essa regra. Foi pequena a adesão ao parcelamento, nós esperamos que esse ano seja maior. O que pode ser feito? Como o DPVAT, o seguro obrigatório das motos, principalmente, é muito caro, porque o índice de sinistralidade é muito grande, o DPVAT é mais ou menos três vezes o valor de um veículo quatro rodas. Então, nós entendemos que existe a possibilidade de fazer esse parcelamento. O governo federal nos deu essa condição, a presidenta Dilma nos autorizou aos DETRANS que quisessem aderir, nós aderimos desde esse ano. Então, esse ano, o DPVAT para motocicletas pode ser pago em três parcelas vencíveis em janeiro, fevereiro e março. Por conta disso, nós empurramos, como esse ano, o licenciamento de todos os veículos do Estado um pouquinho para frente. Então, antigamente, a gente casava janeiro com mês 1, com final 1, fevereiro com final 2 e assim por diante até o final 0 em outubro. Desde esse ano de 2013, nós empurramos janeiro e fevereiro, que são os finais 1 e 2, para abril. Os finais 3 e 4 para maio, os finais 5 e 6 para junho, e aí 7 de julho, 8 de agosto, 9 de setembro e 0 de outubro. Ou seja, quem tem veículos de final 1 e 2 não precisa pagar o seu licenciamento agora. O licenciamento é em abril, então. Paga em abril. Quem tem o final 3 e 4 paga em maio. Então, com isso, também é uma forma do governo do Estado. Como a gente sabe que o começo do ano é tudo, né? É o IPVA que vence, independente de ser parcelado. É a matrícula das crianças na escola. O IPTU é a questão de fazer o rol dos materiais para os estudantes. Quer dizer, o desgaste econômico é muito grande. Então, a gente pode prevenir, pode indicar aos nossos clientes que eles podem parcelar o IPVA, podem parcelar o DPVAT e jogar o seu licenciamento para abril. Ou seja, é uma forma do governo ajudar, nesse começo de ano, a que a pessoa não tenha um desencaixe financeiro tão grande. Bom, com relação ao seguro obrigatório, o DPVAT, ele pode ser parcelado em até 3 vezes, mas para isso, o contribuinte, o dono, o proprietário do veículo, ele precisa ir até o DETRAN e dizer que ele tem esse interesse? Como é que é? Tem um link direto na página do DETRAN, www.detran.ms.gov.br. Entra lá, tem no rodapé da página DPVAT. Entra lá, seguro obrigatório ou DPVAT. Tem essas duas alternativas, é a mesma coisa. Entra lá, clica, imprime as guias, regulariza e aguarda o licenciamento para começando em abril. Esse parcelamento do DPVAT é só para motos? Só para motocicletas e veículos grandes, carretas e ônibus. Quer dizer, mas hoje, 35% da frota do Estado compõe-se de motocicletas. Então, a gente está falando aí com mais ou menos 350, 400 mil contribuintes, 400 mil clientes do nosso sistema que podem ser beneficiados com a medida. O presidente, há algum tempo eu já não vejo mais notícia com relação à ação deletéria de algumas escolas de fraudes contra o DETRAN. Como é que está essa questão? Está tudo encaminhado? Olha, Sérgio, vou dizer para você e para os ouvintes. É uma satisfação para a gente saber que o DETRAN, há muito tempo, deixou de participar das páginas policiais dos jornais. E a gente, quando entra, é só matéria administrativa. Isso aí é um mérito de toda a equipe, de todos os 1.037 servidores do DETRAN. E eu quero dividir isso com eles. Isso aí significa o seguinte, que o trabalho de fiscalização preventiva é bastante eficiente. O DETRAN tem feito, em média, duas equipes correcionais por mês, e a gente visita uma média de 50 autoescolas, centro de formação, no Estado inteiro. Dos 240 centro de formações que nós temos, a cada 4 ou 5 meses, eles recebem uma visita da fiscalização da corredoria nossa, interna. Com isso, a gente consegue prevenir um monte de erros administrativos que poderiam depois se transformar num princípio de fraude. Então, com isso, a gente pacificou. Outra coisa que aconteceu muito positiva foi a questão dentro do nosso sistema de vistoria. Se alguém já participou de uma vistoria nos últimos 40, 50 dias, vai ver que houve uma mudança de conceito. Antigamente, vocês faziam o decalque, por exemplo, numa fitinha de papel rabiscada com lápis. Era o único jeito de fazer. Acabou isso. Hoje, o nosso sistema é todo informatizado. Você roda isso aí numa plataforma, que é um iPhone. Você fotografa os veículos. Eu falei nesse microfone há uns dois anos atrás que era esse o nosso caminho. E hoje é o único, é o primeiro e único DETRAN do Brasil que usa esse tipo de tecnologia. O resto continua tudo no decalquezinho. Não é mais possível abrir um trabalho dentro do DETRAN sem a informação digital do vistoriador, sem o georreferenciamento do equipamento, ou seja, só funciona dentro do pátio do DETRAN. Se for fazer uma vistoria na esquina a 20 metros, o sistema não reconhece e trava o sistema. Então é impossível hoje. Eu não vou dizer que é a prova de fraude, porque a prova de fraude ainda não existiu. Mas eu digo que 99,9% dos casos de matéria de fraude física, documental, o que for, elas são combatidas aí. E outra, eficiência no sistema. Eu tenho saído, às vezes, para atender o governador às 11h30, às 11h40, e eu tenho a satisfação de passar pelo pátio do DETRAN e não ter mais nenhum carro para ser atendido. Durante sete anos eu convivi com as filas, as filas, as filas, independente da eficiência que a gente já tinha. Hoje, uma vistoria nossa no Estado, que demorava em média 20, 25 minutos, demora 8 minutos para ser feita. Os dois que estão atendendo ele na pista. Então você tem uma redundância de trabalho e mesmo que isso aí você tenha uma eficiência que joga para 8 minutos. Nós já implantamos em 80% do Estado e até o final do ano nós vamos chegar a 95% do Estado. Então nós vamos virar esse ano realmente com uma tranquilidade muito grande em matéria de trancamento do sistema. Outra coisa em cima dessa questão é que nós estamos aí, a partir de fevereiro, se tudo correr bem, nós vamos abrir um sistema de monitoramento eletrônico das provas de direção veicular. O que significa isso? Para abrir a prova do DETRAN, moto, carro, o que for, tem que o vistoriador fazer a posição da sua digital para abrir biometricamente o sistema. O candidato também tem o reconhecimento biométrico no mesmo instante. E vai ter câmeras internas em todos os veículos que vão ser posicionados para poder fazer, seja moto, seja carro, não interessa. Todos eles, todos os exames vão ser filmados e gravados em áudio. Todos. Então qualquer dúvida de sistema, ah, o examinador não me disse isso, ah, o examinador fez aquilo, ah, o candidato fez isso, acabou. Acabou, não existe mais a palavra de um contra o outro. É totalmente filmado em áudio e vídeo. E aqui em Campo Grande vai ser analisado em tempo real numa sala de comando que nós temos lá no bloco 10. Com isso também vai acabar de vez a possibilidade de alguém fazer o exame em lugar de outro, de fraudar o exame com documento falsificado e acaba a história principalmente do diz que me diz que. Ah, o examinador me falou isso, ah, o cliente me falou isso, acabou. Qualquer dúvida, chama todo mundo para a sala de situação e mostra em tela o que está acontecendo no exame, o que está gravado em áudio e vídeo. Então isso provavelmente a partir de fevereiro de 2019. Fevereiro, Campo Grande, nós queremos começar em Campo Grande e até maio nós queremos 100% do Estado rodando em cima desse sistema. Carlos Henrique Santos Pereira, diretor-presidente do DETRAN, mais uma vez quero agradecer a sua participação no programa Tribuna Livre da FM Capital, dizer, dar os parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido de frente ao DETRAN e esperamos que em 2014 nós tenhamos aí mais ações visando diminuir o número de acidentes. E claro, não só as ações do DETRAN, mas o importante, eu acho que o mais importante, além das ações do DETRAN, as pessoas terem consciência de que o veículo não é uma arma, que o veículo é para levar você para o seu trabalho, do seu trabalho para a sua casa, para o lazer, mas que as pessoas têm que tomar bastante cuidado. principalmente, se bebeu, não dirija, porque as pessoas continuam ainda, mesmo aumentando o valor da multa, que parece que agora vai para quase dois mil reais, não é? As pessoas com dificuldade, porque aí a hora que cai na delegacia, estão arbitrando fianças aí, quando se consegue arbitrar fianças, valores altíssimos. Nós já temos pessoas condenadas aqui no Estado porque tirou a vida, estava bebendo, mas infelizmente tem algumas pessoas ainda que não aprenderam, ou que não colocaram a mão na consciência no sentido de que, olha, bebi, não vou dirigir. E a eficiência da fiscalização, do policiamento, tem aumentado dia a dia. A polícia militar, secundada pela polícia civil, depois, quando leva essas pessoas para a delegacia, tem feito um trabalho brilhante, tem aumentado exponencialmente a quantidade de multas, e o DETRAN tem também tomado as providências, subiu mais de 350% a quantidade de carteiras caçadas e suspensas no seu direito de dirigir, nesse ano de 2013, e pela quantidade de processos que nós temos. Só para ter uma ideia, nós temos 5 mil processos ativos em matéria de alcoolemia no DETRAN, que até junho do ano que vem, vencidos todos os prazos de recurso, devem finalizar. Então, nós vamos ter alguns milhares de condutores que acham que ainda tem aquela visão, mas isso não dá nada, isso não dá nada. Vou continuar dirigindo. Quem pensa assim, vai se dar mal, porque não tem jeito. Até o final de junho, nós devemos ter mais de 5 mil processos finalizados, como eu disse, mais de 4 mil, acredito que não tem escapatória, e vão ter o seu direito de suspender, de suspensa de dirigir. Eu quero agradecer, deixar um grande abraço, dizer novamente que, para mim, é um prazer trabalhar dentro do DETRAN. Eu trabalho com satisfação, com alegria, gosto, até brinco com a minha família, eu digo que em poucos lugares, profissionalmente, eu fui tão feliz como eu sou lá no DETRAN. Gosto do que faço, trabalho com alegria, porque a equipe é muito boa. Os milhares de servidores que nós temos são também pessoas que eu divido todos os momentos as alegrias que a gente tem, porque são pessoas comprometidas com o sistema, idôneas, eficientes, são pais e mães de família que a gente tem o prazer de dividir o ambiente de trabalho. Muito menos do que servidores, se tornaram amigos de trabalho, companheiros de trabalho, e eu quero dividir com eles isso. E dizer realmente da satisfação. E agradeço ao governador André Pitneri por ter me dado essa satisfação, essa satisfação na minha vida. O que era um desafio e o que era uma coisa preocupante logo no começo, lá em 2007, se transformou numa grande alegria do meu dia a dia. E eu quero dizer à população e aos nossos clientes, que o que a gente persegue no DETRAN é eficiência, é a cultura da eficiência. É melhorar cada dia mais o nosso trabalho. Tem dificuldade? Tem. Tem impedimento? Tem. Tem complicações? Tem. Ainda tem nós no sistema? Tem. Como todo serviço público tem. Mas pode ter certeza que o compromisso dessa presidência é que a gente tenha um sistema mais leve, mais desatado e mais eficiente para o nosso cliente ser bem tratado e com muita razão a gente possa dar a ele um documento probo, um documento limpo, um documento correto, um documento confiável. Muito obrigado. Faz aqui em agradecer. Só sei lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.